Picoque, eu tenho um plano. Preciso te acomatizar. Oh! Apenas fechou a casa. Finalmente, pensei que não terei mais. Vamos lá. Do sul, fecha as águas. Me acomatize! Rainha da escuridão, finalmente vamos conseguir pegar os minacurras. Finalmente, vamos acabar com aquela artícula de alívio. Enquanto, nós vamos conseguir hoje.